Jogos de terror no Roblox se tornaram uma coisa bem popular, principalmente porque jogos de terror usando scripts lua também se tornam uma coisa muito mais simplificada para quem manja e quem sabe desenvolver com essa ferramenta. Então no vídeo de hoje eu vou listar os 5 melhores jogos de terror na minha humilde opinião. Então já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito, então bora pro vídeo, vai! Stop It Slender é um jogo baseado no Slender, o verdadeiro jogo que foi feito originalmente e ele foi refeito aqui no Roblox. O jogo tem uma movimentação e uma técnica simplesmente inacreditável. Você pode ser o Slender e caçar os civis, ou você pode ser os civis para ativar geradores e coletar as páginas, enquanto você tem que fugir do Slender. Ainda mais, o jogo é bem antigo e tem poucos jogadores atualmente, mas você ainda pode encontrar várias pessoas que ainda jogam o jogo, além de você encontrar um cenário bem assustador até o momento. O Stop It Slender é um jogo que vai dar bastante medo, medo não, agonia, porque a sensação de você estar sendo perseguido por algum personagem fictício ainda continua sendo bem surreal nesse jogo. O jogo tem uns gráficos bem bonitos e roda em computadores sem o menor problema, e alguns celulares também. Por mais que seja antigo, sua função ainda não continua sendo ultrapassado. O Stop It Slender é com certeza um dos melhores jogos de terror do Roblox, se não for o melhor, velho. Se você não gosta de coisas sobrenaturais, The Mirror é um jogo que vai te ajudar bastante. The Mirror significa um espelho em inglês. Em outras palavras, ele é simplesmente baseado na vida real. Como diz a sua própria descrição, encarar-se por muito tempo no escuro produz resultados assustadores. O espelho é normal, a sua mente que fica distorcida, baseada em fenômenos psicológicos reais. Basicamente, sua mente vai ficar distorcida. Você vai ficar se encarando no espelho por um tempo, e coisas começam a acontecer. Obviamente, como ele diz, o espelho é totalmente normal. O que acontece é sua mente. Isso é um efeito psicológico que realmente existe. Só muda que é um jogo que vai te trazer bastante medo. Se você quiser, você pode simplesmente virar as suas costas e deixar o jogo a qualquer momento. Se você for muito corajoso, você simplesmente vai ficar encarando o espelho por algum tempo. Obviamente, vai de cada um. Se você quiser deixar o jogo a qualquer momento, quando você achar que está começando a tomar medidas assustadoras, você pode simplesmente se virar e deixar, sem ao menos, como posso dizer, se assustar com o resto que você já não quer ver mais. Então, simplesmente, você pode deixar as costas. Então, bora para o próximo jogo. Se você gosta de jogos de terror que são baseados em intro jogos que já existem, Siren Head Reboot Edition é um perfeito para você. É um jogo muito bonito, por sinal. Vários gráficos que vocês vão adorar. Principalmente pela sua visão sem primeira pessoa. O que deixa o jogo ainda mais tenso e mais assustador também. Você também vai possuir uma lanterna que pode ativar alertando um clique. Sua função aqui é derrotar o Siren Head e ir coletando os itens e todo o progresso. O jogo também pode ser considerado um gameplay e só muda que você pode se basear do jeito que você quiser. O jogo é bem feito. Eu recomendo. Você também vai conseguir ter aquele medinho no final ou aquele... Como eu posso dizer? Como eu posso dizer? Aquela ansiedade para saber o que está te perseguindo ou se ele está atrás de você. O jogo é um dos melhores. E eu recomendo você jogar o que está aparecendo agora na sua tela. Porque eu gostei mais desse do que outros jogos já desenvolvidos pelo Roblox. Mas como eu disse, o Siren Head é um jogo já desenvolvido pela Vida Raul. Então você pode achar algum outro jogo no Roblox que você também vai adorar. Então fica mais de cada um essa opção. Survival The Killer é simplesmente um dos jogos mais assustadores que eu gravei e cheguei a jogar aqui no Roblox. Simplesmente o jogo não chega a ser assustador do nível de você se assustar. Mas sim chega a ser agoniante. A sensação de algo está te perseguindo. Você saber que não terá como escapar de suas mãos é simplesmente depressivo. Podemos dizer. A agonia de você ficar escondido e saber que nada você pode fazer para se proteger se torna, como eu disse, depressivo. A ansiedade de você ver ele escapando e você simplesmente chegando mais perto significa uma coisa bizarra. Geralmente você é spawnado no mapa e com ele vindo atrás de você se torna ainda muito mais bizarro. Além do mais o assassino corre mais rápido. E você ainda vai ter que se proteger dele. Então você vai ter que esperar o tempo acabar para poder escapar do lugar mal assombrado e escapar do assassino. Para piorar a situação, quando você ainda tem que depender de outros jogadores para te salvar. É um dos jogos mais assustadores e mais agoniantes. Aliás bem que você pode trabalhar em equipe e escapar junto com os outros. Mas o problema é esperar as portas se abrirem. Onde isso se torna tudo mais agoniante e assustador. Porque você sabe que ele vai vir atrás de você. E você sabe que ele vai se aproximando cada vez mais. Principalmente você não sabe que rumo ele vai tomar. Então você já precisa escapar e bolar uma saída imediatamente. Antes mesmo de algo pior acontecer. Então se você for jogar esse jogo. Eu recomendo fielmente você se preparando mentalmente e psicologicamente. Porque é um dos jogos mais assustadores que tem no Roblox. E provavelmente vai te dar uma agoniazinha antes de você conseguir escapar. Além do mais você tem que se proteger bem. Porque as saídas vão ser muito bem protegidas pelo assassino. Então fica a dica. Se proteja dele. E bora para o próximo jogo. Se você gosta de bancar um investigador. Você simplesmente vai curtir a Lone and a Dark House. Ou seja, para traduzir no Sozinho Uma Casa Escura. Basicamente um enredo para você ser um investigador. Em agosto de 1996. Um investigador particular viaja para uma pequena cidade. Para investigar um assassinato brutal de veículo. Apenas para descobrir segredos obscuros sobre uma família. Basicamente você é um investigador. E tem que seguir todos os passos do jogo. Para descobrir todos os mistérios. Você provavelmente vai gostar do jogo. Se você curtir mais esse estilo. Ele basicamente tem uma pegada muito de jogos de terror. Fora do Roblox. De plataformas externas como a Steam. E etc. E você simplesmente vai adorar este game. Se você for um amante de jogos investigador. Mais terror. Ele lembra muito o Wastlash. E etc. E etc. E etc. Você vai curtir bastante. Principalmente porque você vai ter que trabalhar. É um jogo de quebra-cabeça. Mas um jogo de terror. E provavelmente você vai ficar bem agoniado. Simplesmente não é algo que vai te dar tanto medo. Mas como é um jogo investigador. E você sabe que vai ter alguma coisa. Para você ter que enfrentar. Você simplesmente vai sentir algum medinho. Ele também foi eleito o melhor jogo single player. Do Roblox. No Blox Awards 2020. Para quem não sabe. É um dos prêmios do Roblox. É tipo o Oscar do Roblox. É um dos melhores jogos que eu já vi. Você vai simplesmente gostar bastante. Se você gosta desse estilo de quebra-cabeça. E etc. Então é um bom jogo. Se você gosta de bancal de Detetive. O Sherlock Holmes. E etc. Do Roblox. Então eu recomendo bastante. Se você gosta de jogos desse estilo. Quem aí não gosta de um bônus. Vamos aqui para o bônus. Porque o último jogo que eu listei aqui. É um jogo que eu gosto bastante também. E eu não poderia deixar de fora dessa lista. Faz um tempinho que eu não jogo ele. Mas foi um dos jogos mano. Que quando saiu eu fiquei. Mano. Que isso velho. O nome dele é o The Rake Edition. Remaker. Clássica Edition. Halloween. Etc. 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 Tem vários nomes aí. Eu vou deixar o nome original. E é o seguinte mano. The Rake. Para quem não sabe. É uma lenda urbana mano. Então você praticamente vai curtir bastante esse jogo. O The Rake é um jogo inacreditável de bom mano. Principalmente porque ele tem uma pegada bem de terror. Esse estilo de primeira pessoa. E etc. Então você vai curtir bastante esse estilo de jogo. Que é o The Rake mano. Eu recomendo demais. Você que gosta de jogos desse estilo. Além do mais. É um jogo incrível. Onde você pode ter acesso a outras câmeras. E quando fica de noite meu amigo. As coisas vai esquentar para o seu lado. Beleza? Então. Esse daí foi a lista. O The Rake.